Eu já fui lutador de boxe Uma época Pior que é sério Sério, eu fiz boxe Eu fiz cinco combates e perdi Só que assim, foi injusto Todos os combates que eu perdi foram injustos Estou falando sério O meu irmão é faixa preta de kickboxing Cadê seu irmão? É verdade esse negócio do boxe? É E uma luta foi pra uma menina Você lutou com uma menina? Lutei com uma menina e perdi Mas eu não tinha tato Como é que eu vou bater numa mulher? O juiz fala assim Maneira aí e tal Mas vai maneirar como? Ou você vai pra bater Eu fiquei me defendendo até tomar um nocaute Mas assim Eu fiz 40 anos agora Então eu acho que eu tenho que ter uma despedida De um dos esportes que eu mais amo Que é o boxe E eu acertei aí Vou falar depois Agora não, mas eu acertei um esquema aí Vai ter uma luta grande? É uma luta grande É uma luta grande aí que eu vou fazer uma grande despedida Se Deus quiser e vou vencer Eu não quero ser indelicado assim Mas você vai se preparar pra ela? Sim, 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 sim Vou preparar Já tem um lutador de MMA aí que vai me treinar A partir de quarta-feira que vem Eu vou anunciar o nome dele no meu Instagram em breve Negociação foi rápida Foi rápida Porque ele falou assim Cara, eu vou fazer você perder muito peso Ele tá mais interessado nisso Porque se ele conseguir isso Eu sou um case enorme pra ele Exatamente Ele vai falar Nossa, bicho O cara é bom Aí vai um monte de gordo lá pra ele Pra fazer aula com ele No boxe e tal Enfim, mas Eu gosto do esporte E graças a Deus eu consegui Esse grande evento Vai ser daqui quatro meses